Ih, o que que aconteceu que tu já tá com essa cara murcha? Eu vi no Google que essa dor no meu dedinho do pé vai me matar, não tô legal É uma dor normal Eu pesquisei a fundo e descobri que meu fígado desceu pro meu pé, vou partir Virou total Se eu der uma topada eu posso romper a veia que me permite respirar Isso não é real No Google tava escrito que se eu não comer manjericão com boldo eu vou rodar Pai, eu juro tudo o que falo Por favor, só para Se eu morrer é culpa do Senhor Que não quis me escutar Me ajuda, eu tô sofrendo Porque me entendi pesquisar Eu sinto, mas não tô tendo Mary G, te me ajuda, vem cá